A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Coisas acontecerão nestas terras e serão contadas. Pois perto, além do Jordão, na terra de Moab, habita um povo que de velho odiou o Deus de Israel e que serve a um Deus de pedra, Remosh, sedento do sangue dos jovens e dos inocentes. A CIDADE NO BRASIL Sim, trago minha filha. Você está entregando para ser educada a serviço ao nosso Deus? Mas vocês pagam com algo? Só quando alguém quiser. Eu tenho umas colheitas, doença. Não posso alimentar minha família. Ela tem boa saúde? Tem. Não é manca? Não. Tem manchas? De todas as minhas filhas, ela é a mais forte e bonita. E aí? Tem. 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 Qual é o seu nome? Ruti. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ruti. Ruti, recite a oração. Quem Hope é bom. Quem Hope é forte, ele é a força da vida, o que traz vitória, o escudo contra nossos inimigos. SOBRE UMA DE VOCÊS, CAIRA A MAIOR ONRA QUE POSSA CAIR SOBRE UMA FILHA DE QUEMOCH дома. Uma honra infinita, uma glória eterna. O sumo sacerdote de Moab julgará você. Estou entre a primeira e a terceira. Cuidem-se para que ela esteja bem preparada. Esta criança. Cuidem-se para que ela esteja bem preparada. O que é isso? Nunca vi isto antes. Ela não deveria ter licença de estar com o Sr. Redak. Você sabe muito bem que não deve ter manchas ou marcas de espécie alguma. Mas não estavam aqui há pouco. Olhem, não tenho manchas. Muito bem. Levem a outra criança. Minha senhora, a mancha está saindo. Quase desapareceu. O sacerdote escolheu a outra para ser sacrificada e vai ser assim. Douravante, vocês passam de uma vida de aprendizado sobre seu Deus para uma vida dedicada a Ele. Seu primeiro dever, se prenderá a nossa cerimônia anual de sacrifício. Neste ano de Kemosh, a criança é Teba. Uma de vocês terá a honra de prepará-la para a imolação. Obedeçam sua Mestra em todas as coisas. Agora voltem para seus aposentos. Também. Amém. 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 A coroa está pronta? Sim, excelência. Isto? Esta peça grosseira, senhoras e senhores. A coroa será usada no altar de Kemosh. É pesada e sem vida. Falta brilho. Mas é feita do melhor ouro. Oh, velho, não tem juízo. Ela precisa brilhar. Deve ser vista dos lugares mais afastados de um templo. Deve brilhar quando o sol bater nela. Com sua permissão, minha senhora. Eu desenhei a coroa conforme o seu pedido. O que você entendeu não interessa. A coroa para a criança deve ser radiante, como para a cabeça de uma rainha. Sim, mas o que eu tentei fazer foi uma coisa... Você não foi contratado para fazê-lo. Você é indigno da honra deste trabalho. Olhe... Olhe como esta é graciosa e como ordinária é a outra. Mas essa magnificência desenhei para uma noiva. Ela é para festas e alegrias. Essa celebra a vida. Enquanto a outra... É para ser usada na morte. Não fale mais. Ao que é sacrificado a Kemosh é assegurada a vida eterna. Teba, diga a este homem o que significa morrer por Kemosh. Morrer por Kemosh é viver eternamente. Pois bem. Farei uma coroa que brilhará ao sol. Resplandecerá com pedras preciosas. Será tão feliz como uma noiva. Você é contra os sacrifícios? Sacrifícios humanos, sim. Desculpe. Leve Teba para fora. Espere por mim. Nunca ouvi impressões como as suas antes. Como chegou a tê-las? Pela crença num Deus misericordioso. E onde está este Deus? Mostre-me. Ele é invisível. Isto se torna vantajoso para carregá-lo com você, não? Faça a coroa como eu quero. Trate com este homem sobre o assunto. Faça-o trazer-lhe a coroa. E lembre-se de meus desejos. Deve ser radiante. Você me trará a coroa no sacrário do templo. Sim, minha senhora. Lembre-se sobretudo da vontade de sua magnificência. De que a coroa seja brilhante, não seja pesada e nem seja vulgar. Falta brilho. Falta resplandecência. Eles têm palácios cheios de joias e montanhas de ouro. E tem que usar tudo isso. Não importa o ouro e as joias deles. Por que não aprende a frear a língua? Sabe como são sensíveis ao sacrifício humano. É, mas não o bastante. O ritual é com eles. Você não tem direito de levantar a voz contra isto. Ah, pai, só de pensar no sacrifício de uma criança? Guarde esses pensamentos para si. Não estrague as coisas para nós. Malone, não seja imprudente. Ainda somos judeus e eles moabitas. Não esqueça isso. Eles não esquecem. Mãe, eles nem pensam em nós como judeus. Orpá é moabita e se casou comigo. Não somos aceitos. Esta é a sua felicidade. Você falou bobagem, Malone. Mas me alegro com isso. Oh, que moche, tu és a força da luz. A nossos inimigos dá-lhes o mal, pragas, fome e tristeza. A nossos inimigos dá-lhes o mal, pragas, fome e tristeza. A nosso rei dá-lhes saúde, força e longos anos de vida. A nosso rei dá-lhes saúde, força e longos anos de vida. O artesão está aqui. Que entre. Mais tarde nós prosseguiremos. Ótimo. Excelente. Isto também. Mostre-me o resto. Você é contra disciplinar escravos... como é contra os sacrifícios aos deuses? Não vai me responder? Não ofendaria com minha resposta? Não mais do que já me ofendeu. Não é sábio ser tolerante com os servos. Só cria desobediência. É preciso ser severo com eles. Não concorda? Não confunda educação com tolerância, minha senhora. Este é mais um dos ensinamentos do seu Deus invisível? Não exatamente. Embora suas leis proibam de bater nos escravos. Um escravo corajoso pode até pedir a seu amo pela liberdade. Pedir a seu amo? Este seu Deus, ele tem nome? É conhecido por muitos nomes. Elohim, Adonias, Jeová. O nome pouco importa desde que se saiba que ele existe. E eu sei. Se é invisível, como sabe que ele existe? É a sua invisibilidade que mais a diverte? Entre outras coisas. Posso fazer-lhe uma pergunta com toda reverência? Pois não. Suponhamos que a senhora queira rezar, mas não esteja perto de Kemosh. Eu vou até ele. Pois bem. E se um soldado for ferido no campo de batalha, longe de Kemosh, como faz para pedir a salvação de sua vida? Então ele pensa em Kemosh. Mas o que ele pensa é invisível no momento em que ele está pensando, não é? Em meu trabalho, graciosa senhora, por várias vezes reparei o seu Deus. Não acha difícil de acreditar que um Deus que se quebra e pode ser emendado por um mero artesão como eu, seja o mesmo Deus que faça as aves cantarem, e o sol se levantar e se pôr? Como pode um Deus cuja cabeça se quebra consertar as cabeças quebradas de seus soldados? Ah! Conte-me mais alguma coisa sobre o seu Jeová de muitos nomes. Bastará que me chame qualquer noite dessas. Poderemos conversar nos jardins. Às horas. Artesão, você envelhecerá esperando. Meu nome é Malon. Um mercador descarado. O que mais ela disse, além de ótimo? Nada de importante. Foi tudo bem? Sim, claro. Houve até risos. Risos? Num templo de Kemosh? Me disseram que sempre foi muito cruel. Ah, nem sempre. As festas da fertilidade não são nada cruéis. É, Igor Pá? É? É esta casa de Malon? É, entre. Bem. É um recado para mim, do templo. Mandaram-me chamar. Algo sobre nosso trabalho. Não, não. Não é nada disso. É uma moça. Bem, bem. A jovem sacerdotisa... Mandou-me chamar. Cuidado, Malon. Mesmo para um Moabita seria perigoso. E para um judeu, então? Ora, mamãe, não imagine coisas. Não há perigo algum. Não há perigo. Antes que tenha ideias erradas, eu devo esclarecer por que o mandei chamar. Não é preciso, cara senhora. Chamando-me é o quanto basta. E já me causa uma imensa alegria. Mas não há motivos para estar tão alegre. Já que não é a seu respeito que eu tenho pensado, mas sim sobre o seu ridículo Deus. Foi exatamente o que eu pensei. Hein? Conte-me mais sobre ele. Já que diz que o seu Deus está em toda parte, talvez nós estejamos pisando sobre ele agora. Sim. Indiretamente, talvez, sendo a Terra uma das suas criações. A Terra? Então também se pode dizer que ele fez a Lua. Sim. Contam que ele fez duas grandes luzes no céu. A maior para orientar o dia e a menor para orientar a noite. E suponho que todos os outros objetos luminosos do céu. Sim. Sim. E o mais próximo também. Por que está me olhando assim? Porque... porque você é tão bonita. Tão bonita mesmo. Você não sabia disso? Nunca pensei a respeito. Mas nunca lhe disseram. Você nunca viu um homem olhá-la como eu olho. Se... se olhou, eu... eu... não reparei. Por que você não estava se importando? Não é agradável, mesmo para uma sacerdotisa, saber que é bonita. Especialmente quando é verdade. É tão importante a beleza? Da beleza interior como a que eu vejo em você, sim. Como sabe? Porque sou mais velho que você e o Zé nos ensina. Seus ensinamentos são estranhos para mim. Não quero mais saber sobre eles. Você não deve ter medo do que eu digo. Mas eu tenho medo. Talvez amanhã à noite, se estiver menos apedrontada. Você é tão criança. Um dia poderia ser tão bonita. Mas... por quê? Nada. Só que... Eu estou tão feliz por você. Vai, Debá. Guarde sua coroa entre seus outros pertences. Vai, meu bem. O que está fazendo aqui? A senhora não me dispensou. O que há de errado em dizer a uma criança que ela seja tão bonita? Nada, minha senhora. Pode ir, Kera. Eu... Eu... Sinto muito ter lhe batido outro dia. Obrigada, minha senhora. Obrigada. Vocês foram particularmente honradas. O rei vai fazer uma jornada pelo país para ver os muitos exércitos e lugares do seu reino. Ele pediu quatro das mais bonitas de sua categoria para juntar-se ao grupo. Comfortem-se bem! Comfortem-se bem! Comfortem-se bem! Vá! Os cachorros, fiquem direitos! A CIDADE NO BRASIL Isto será erguido para exaltar sua grandeza por todos os tempos, meu rei. Vossa Magnicência, gostaria de ver todo o projeto? Mande que eles virem à plataforma. Vamos! Dez homens aí! Por aqui! E fiquem de costas! Façam uma volta! A CIDADE NO BRASIL Já vi o suficiente. Gostou do passeio? Sim, meu senhor. Qual é o seu nome? Rude. Quando você completa sua purificação? Na primavera, senhor. Gostaria muito de recebê-lo no Palácio Real. Obrigada, senhor. E os prisioneiros estavam virando a plataforma. Quando começou a ceder, a estátua de Kemosh começou a se partir. Meu coração parou por um minuto. Eu pensei que o rei fosse ser esmagado. Mas, por sorte, a plataforma aguentou. E apenas os prisioneiros foram esmagados? Sim, três deles. Esmigalhados como insetos. Deve ter sido eletrizante. Sim, sim. Você não está contente de saber da minha experiência? Fascinado. Mas não lhe contei o melhor ainda. Sua majestade, o rei, falou-me pessoalmente. Perguntou-me o nome e quanto tempo ainda levaria para completar a purificação. Quando respondi-lhe, sorriu e disse que gostaria de me receber em seu Palácio Real. Em suma, um dia memorável para você. Você não aprova. Quem dera eu não deixasse você entrar. Por quê? Por quê, Ruth? Por quê? Porque você me perturba, me confunde. Eu fui criada para servir a Kemosh. Ele é meu Deus. Meu único Deus. Ele tem sido bom comigo. Tem sido bom como? Não, não estou desafiando você. Só quero saber. Você disse que ele lhe dá conforto e posição, não é isso? Mais do que isso, muito mais. Me contem o quê? Por exemplo, quando eu era criança, fui escolhida para ser sacrificada. De repente, uma mancha apareceu em meu braço. Então não me levaram. Mas tão logo outra criança me substituiu. A mancha desapareceu. Kemosh me poupou. Talvez fosse outro Deus maior que Kemosh quem a poupou. E, além disso, eu pensei que ser escolhida para o sacrifício fosse uma honra cobiçada. No entanto, você fala em poupar? Por quê? Você me confunde. Eu não consigo pensar. Não, eu prefiro desistir da coisa mais importante da minha vida. A alegria de vê-la do que lhe trazer confusões. Ruth, eu não devo ver mais? Sim. Mas, por favor, Malone, não me fale mais do seu povo do Jordão, que está proibido de punir escravos, que não pode bater nos animais ou mesmo estragar ninhos de passarinhos. Por favor, Malone, não me fale mais do seu estranho Deus, com tantos nomes e sem rosto. Não, 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 não. Não, não, não. Oh, Malone, está tudo errado. Eu vivi em paz até conhecer você. Talvez fosse melhor se não nos víssemos mais. Não, não, não. Senhora, senhora. Eu voltarei para a vila, quer você queira, quer não. Não. Se quer não vigiar por você, vão lhe encontrar e matar. Agora vá. Eu fiz para você as tábuas da lei e de Deus. Não posso acertar. Jogue fora quando me deixar, se quiser, mas até lá aguarde-os consigo. Eu fiz para você com muito amor. Com tão grande amor. Minha senhora. O que é, Tebá? Eu. Eu tive um sonho. Oh. Venha. Venha me contar. Um pássaro dourado veio posar na minha janela. Tinha um pico de prata. O seu pico me picou aqui. E o sangue começou a correr. Não é nada, Tebá. Nada. Apenas um sonho. Há deuses estranhos que têm ciúmes e inveja de Kemosh. Tentaram amedrontá-la com um sonho ruim. Mas eles vão perder, porque Kemosh a protege. Vamos. Agora vá dormir, porque o seu grande dia está perto. O meu senhor Redak. Oh. Então tem problemas. Conte-me. Eu... Eu peguei. Eu ofendi a Deus. Peguei muito, senhor Redak. Deixe que eu julgue isso. Eu duvidei da cerimônia do sacrifício. Você já viu muitos sacrifícios desde que tinha idade para compreender. Você nunca duvidou deles. O que aconteceu, Ruth? Eu... Eu falei com um homem que acredita num Deus que não possa estar satisfeito em aceitar a vida de uma criança no altar. Não pude suportar a sua pergunta. Quem é esse homem? Malon, o artesão judeu. Ele é gentil, um ótimo homem. E isso torna maior a minha carga. Você deu ouvidos a um de nossos velhos inimigos. Você é ingênua, minha filha. Precisa aprender muito. Ruth, você não sabe no fundo do seu coração que o sacrifício de uma criança virgem é auspicioso? Sim. Que traz fertilidade à terra. Sim. Você não sabe que este sacrifício purifica nossa terra dos pecados e nos protege contra nossos inimigos? Sim, sim, meu senhor. Eu sei tudo isto do fundo do meu coração, mas... Os caminhos de Chemosh não são postos em dúvida. Sim, meu senhor. Você ganhou os favores dos olhos do rei. Na primavera, você será uma sacerdotisa de alta categoria. Você até pode se tornar uma das esposas do rei. Você ainda tem dúvidas, Ruth? Não. Não, minha senhora. Você ficará mais forte com a sua experiência. Lembre-se, você terá a alta honra de levar a criança Tebah ao altar amanhã. Não, minha senhora. Não, minha senhora. Esteja em paz com você mesma. Sim. Mandem trazer agora a criança Tebah. Ouê? Não, minha senhora. Não, minha senhora. A CIDADE NO BRASIL Agora, minha criança. Oh, Kemochi, tu és a força da luz. Para os nossos inimigos, dá-lhes o mal, pragas, fome e tristezas. Para nosso rei, dá-lhes saúde, alegria, longos anos de vida. A CIDADE NO BRASIL Não! 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 Eles vão matá-la. Coma! Coma! Não tenho vontade. Está preocupado com o que farão com Ruth? Sim. Estou preocupado com o que farão conosco. Tenho que falar com ela. Malone, volte. Eu já lhe disse muitas vezes... Deixe-o, Elimedic. Deixe-o. Você nunca fez loucuras. Mamãe... Perdão! Deixe-nos. Não fizeram nada. Não fugiu de pacífica. Deixe-o, Elimedic. É tudo minha culpa. Eu não tinha o direito de desaborrecer. Não. O pecado está na minha cabeça. Estou castigado por deixar meu povo em Belém numa época de problemas. Eu era rico, mas neguei aos pobres. Tinha pão, mas neguei aos famintos. Tinha dinheiro, mas levei-o comigo. Não adianta culpar-nos. Tudo agora passou. Levantem! 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 Assassinos! 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 Prisioneiro, tinha você encontro secreto com uma filha do templo? Sim. Você falou com ela sobre um poder invisível? Falei. Com que fim? Para que ela pudesse saber de um Deus para quem matar pessoas inocentes é uma perversidade. Matar que pessoas inocentes? Tebá. E todas as crianças assassinadas no altar de Quemos. E a morte de meu pai e de meu irmão, por muito menos que isso. Artesão de Judá, você e sua família vieram a Moab quando havia fome em sua terra. Nós lhe demos casa e comida. Você nos pagou tentando corromper uma sacerdotisa. Não prejudiquei a sua terra, nem tentei corromper uma filha de Moab. Não me arrependo de meu amor por ela, nem de ter lhe falado de um Deus de justiça. Vamos lhe ensinar o que é a justiça. O machado é muito rápido e suave para um provocador e corruptor. Sua casa e loja e todos os seus pertences serão tirados em nome do rei. E você será mandado para as pedreiras para o resto de sua vida. Leve-no. Lourda Myrônia Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Lourda Não tem muita coisa. Não, não. Espero que o isolamento tenha purificado das blasfêmias dos judeus. E, então, purificou Ruth. Seis meses não foram suficientes para purificar seus pensamentos? Certamente que não gostaria de ficar mais tempo sozinha. Não, minha senhora. Não gostaria. Ótimo. Trago boas novas. Kemoshi quis lhe proteger. Graças à intercessão bondosa do rei, seus privilégios foram restaurados. Hoje, você vai sair daqui. Amanhã, começará o mês da purificação final, antes de que entre no palácio do rei. É preciso que você me visite para as funções do meu trabalho. de no palácio, seu pai, seu pai, seu pai. Eu pedi que eu nunca mais voltasse aqui. Eu trouxe a minha senhora. Não é como você pensa, mãe. Antes, você veio aqui muitas vezes, quando ainda éramos uma família. Você veio trazendo recados de sua senhora para meu filho. Chamando-o para que fosse se divertir com ela. Cada vez que vinha, trazia-me uma família. E a morte mais próxima da minha casa. Por favor, acredite-me. Nunca pensei em trair Malon. Eu vim para ajudar. Não queremos a sua ajuda. Se eu não temesse pela vida do seu filho, você acha que eu viria aqui furtivamente? Se eu não me importasse, acha que... que eu traria comigo estas tábuas? Sim. Eu vi ele fazendo com carinho e devoção. Enquanto você as levava numa mão, na outra trazia uma faca para matar uma criança. Ambas estão manchadas de sangue. Será que não poderia pôr de lado a sua amargura para trazer o seu filho de volta? O que você quer? Eu planejei a fuga de Malon. Fuga? O que pode fazer uma moça e sua escrava? Nas últimas semanas, Kera e eu temos ajeitado isso em segredo. Sim. Dois guardas estão conosco. Não nos recuse, mãe de Malon. É a única esperança. É amanhã de noite. Porque amanhã me prepararei para entrar no palácio do rei. Por favor. Mas... o que quer que eu faça? Kera vai levá-la a uma das cavernas na estrada de Hebron. Espere lá. Levarei Malon para você. Eu prometo. Mãe, eu vou com você. O senhor vos acompanhe. O senhor vos acompanhe. O senhor vos acompanhe. Vá. 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 O que é isso? O que é isso? Não fale. A senhora Ruth veio lhe ajudar a fugir. Segue-me. 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 Desçam! Voltem aqui! Voltem! Espere! 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 Como posso lhe agradecer? Não pense nisso agora. Mas eu a amo demais para morrer. Você não vai morrer. Meu corpo quer morrer. Meus ossos doem demais. Só pense em viver. Viva! Para nos casarmos. Você se casaria comigo? Sim. Mamãe. Orpá. Por favor, me carreguem para a luz. Nós não podemos nos casarmos no escuro, não é? Ajudem-nos. Venha. Ajudem-nos! Ajudem-nos! Você... é todo o dote, o enfeite, o presente que um homem podia querer. Mamãe... seu anel. Eu te recebo, Ruth, como minha esposa, conforme a lei de Moisés. Vamos lá. Já escolhemos a cidade. A sacerdotisa, Ruth e o prisioneiro não podemos encontrar. Parece que desapareceram de vista. Desapareceram, sim. Mas em que direção? Em que direção, minha senhora? Se você fosse uma sacerdotisa e abrisse os portões da prisão... para um judeu maldito, onde você iria? Acho que Judá. Então saia você e seus homens e vá prendê-los e traga-os de volta. Vou tentar, meu senhor. Vai tentar mesmo. Agora vá. Vamos lá, mãe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vem, mãe. Descansa um pouco. Eu vou buscar água. Ele me ensinou a cuidar das coisas com vida. Mas nunca me falou da dor de aprender a perdê-las. Dor de entrar neste mundo. Angústia de deixá-lo. Mas, durante o intervalo, tudo vale a pena. Numa hora destas, como pode dizer tal coisa? Olhe em torno de você para esta dura desolação. E o que vê se não mulheres chorando? Onde está o misericordioso Deus invisível de Malon? Onde estão as suas bênçãos? Você é uma delas. Deu alegria ao meu filho e mandou-o embora com paz na alma. Fico muito agradecida, minha senhora. Poderia me chamar de Ruth? Eu peço, por favor. Sim, eu a chamarei de Ruth. E me lembrarei de você com ternura, com amor. Mãe, aonde agora? Para onde vamos? Só há um lugar que possa ir. De volta a Belém. Mas vocês, minhas filhas... Eu vou com você. Oh, por que deveria vir comigo? Você é jovem e bonita. Muito homem bom de Moab casaria com você. E seu pai e sua mãe, que a amam tanto como eu... Eles vão querer lá perto deles para consolá-los na velhice. Volte, Orpá. Vou agir como você quer. Adeus, Ruth. E que o Senhor a abençoe. Não vou voltar. Kera. Minha senhora. Você ainda tem parentes em Amon? Duas crianças e meu pai. Então vá para eles. Você está livre. Livre, minha senhora. Sim. E eu lhe agradeço profundamente, minha fiel Kera. Adeus, minha senhora. Desejo-lhe paz, mãe de Marlon. Seja feliz, Kera. Se não vai voltar, então para onde vai? Com você. Comigo? Para Belém? É uma jornada longa e cansativa. Talvez você possa ser perseguida. E depois, uma Moabita em Belém não pode ser bem-vinda. Sim. Deve voltar com Orpá, minha filha. E que o Senhor seja bondoso para com você. Como você foi com os mortos. E comigo. Deve voltar, minha filha. Não me diga para deixá-la. Ou que a deixe de seguir. Pois onde for, eu irei. Onde ficar, eu ficarei. Seu povo será o meu povo. Seu Deus, meu Deus. Um milagreiro. Um milagreiro. Um milagreiro. Revençado por um milagreiro. Um milagreiro. Um milagreiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós estávamos aqui perto, a caminho de Moab, dez anos atrás. Meus filhos eram como jovens leões, fortes, ansiosos por saber. Eu ia onde meu marido dizia. Foi difícil deixar Belém. É mais difícil voltar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Não, não. Pegamos ele e o Matias. Os outros dois fugiram. Estava socaçando. Eu juro, socaçando. Desamarre-o. Mal pode respirar. Talvez possa nos ajudar. As ovelhas. Do que acha que elas morreram? Talvez de doença. Eu ouvi dizer que há peste por aí. E o pastorzinho? Ele também morreu de doença das ovelhas? Talvez o sol. O sol! Bem, está quente. Deve ter sede. Não se importa com um homem que tem sede. Não sabe os ensinamentos de nossos pais. Se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Claro. Obrigado, mestre. Obrigado. Não, não. Não, não. Não, não. Água fresca da fonte. Vamos. Vá até lá e beba. Diga, o que há? Eu não tenho sede. Vá até lá e beba. Não! Por favor! Não! 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 Vá até lá e beba! Vá até lá e beba. Assim tinha que ser com todos os Moabitas. Deixe os jacais continuarem. Você foi mal recebida em Judá. Vá até lá e beba. Continuemos antes que... que perguntem de onde viemos. Então nós a perdemos. Sim, majestade. Ruth, a favorita do rei. A sacerdotista do templo. Não só revoluciona toda a Moab, como liberta um prisioneiro judeu nas barbas de meus oficiais. Pense, Redak! É importante para o reino que esta mulher seja punida. Como sabe, deixo isto com você. Agora vão! que se tornou o reino a comer. É importante para jogar ele. Para o reino que o reino que está escutado é feito. Não! Para o reino que está chegada em lá e sers. Esca? Lembra-se de mim? Você é Naomi, esposa dele, Melik? Viúva. O senhor tem sido severo comigo. Não tem sido fácil para mim também. Bem, meu gavrã morreu e estou só. Agora preciso trabalhar no campo, como os outros pobres. Mas é melhor do que passar fome, mesmo que se tenha que comer o que se colhe do chão. Minha nora. Bem-vinda. Você é de uma das tribos do Norte? Talvez de Benjamin? Não. Sou de Moab. Moab? Nem me fale. Pensa que você é mais infeliz. E a seca. Aqui também tem muita infelicidade. Mas onde vão morar? Se nossa velha fazenda ainda estiver de pé. Está tudo em ruínas. O poço secou. E a casa? Mas, ainda assim, é longe da cidade. E para vocês, recém-chegadas de Moab, seria melhor que não fossem vistas. Esca, você vem? Sim, sim. Já vou, já vou. Você sabe quem é aquela? Naomi. E a sua nora de Moab? Depende de Moab, não precisa ir. Nessa vez, devolveu a ir-lif dedicar. Para quem roube, não precisa ir. Não, não precisa ir. Sim. Nessa vez, vem. O que é isso? Depois do conforto em Uap. Você me ensinou que há outros confortos. Nem migalhas para comer. Não. Meu marido tinha dois parentes aqui. Boaz e Toby. Ambos homens de posses. Mas Toby me rejeitaria. Meu marido era grosseiro com ele. Quanto a Boaz. O que tem, Boaz? Ele era o homem da fronteira. Aquele que forçou o Moabita a beber? Sim. Então não procure nenhum dos dois, mãe. E como vamos viver? Aquela mulher no poço. Se ela pode viver ceifando, nós também podemos. Você? No campo? Se me deixarem trabalhar... Não é uma questão de deixar. A lei dá às viúvas e aos pobres o direito de trabalhar. Mas eu não deixaria você... Viúvas e pobres? Então eu me enquadro nos dois casos. Os colheres são boas, Moabita. Pelo que sei, trabalha um pouco. Calhe a boca. Me arrependo de ter falado. Me conta o que acontece em Moab, velho sábio. Ah, ritos de fertilidade. O vinho corre livremente. Todo mundo se conhece. Você precisa nos conhecer melhor. O poderoso. Aquela é a nova trabalhadora? Bem, velha que não é. Eu sou o Boas. Bem-vindo ao meu campo. Obrigada. Será que eu posso colher depois dos ceifadores? Com uma condição. Que você não trabalhe em outro campo. Fique somente aqui. Você melhora o aspecto da colheita. E, considerando a seca, isto seria útil. Ah, meus homens a aborrecem. Eu prefiro ignorá-los. Darei ordens para que não a perturbe. Me diga quando lhe faltar alguma coisa. O senhor esteja contigo. Como pode o senhor estar com uma Moabita idólatra? Será que ela pensa que somos de pedra como seus deuses? Isto é uma zombaria! Você é Moabita? Sim. O que está fazendo em Judá? Sou viúva de um judeu. Acha que isso a torna um de nós? Há uma lei aqui que devemos tratar os estrangeiros como a nós mesmos. Mesmo Moabitas. Não gosto desta lei, mas obedeço. Obedece de má vontade todas as leis? Nossa hospitalidade não é sem limites. Veja se você não adora a um de seus deuses de barriga quente por aqui. Somos severos com idólatras. Então pôria minha cabeça num tanque com água envenenada? Como é que sabe disso? Nós vimos como você faz justiça na vila da fronteira. Nós quem? Minha sogra e eu. Naomi, viúva de Limélic. Vim com ela pelo rio Jordão. Deste lado do Jordão não tratamos bem assassinos de crianças. Meu marido me disse que sua lei exige pelo menos duas testemunhas oculares para qualquer crime mortal. Onde estão suas testemunhas? Não quero saber de sermões de uma Moabita. Especialmente de uma que se faz de trabalhadora em meus campos. Não me faço de nada. Tenho direito de viúva para trabalhar aqui. Não preciso de sua licença. Só peço uma gentileza que você e seus empregados me deixem trabalhar em paz. Está bem. Está bem. Eu não vou voltar para aquele campo. Trabalharia em outro lugar. Prefiro comer grãos de areia do que sua cevada. Não entendo o que está acontecendo. A maneira de odiar todo um povo, como se Moab fosse uma grande serpente... e todo Moabita um ovo da serpente. Você falou de outro parente. Como é ele? Top? As estrelas são menos distantes que ele. Em que sentido? Em todos. Me mandaram da casa de Boaz. O que tem aí? Azeite, cevada, figos, azeite... Por favor, devolva. A senhora não quer? Nenhuma de vocês? É claro que eu não posso falar por você, Naomi. Leve-me de volta e agradeça seu amor. Qual das duas recusou? Ambas. E o que foi que disse a jovem? A jovem? Por favor, devolva. Devolver, ah? É. Vão aceitar estas provisões e outras. Recha-nos. Rudy, veja como você... Voltou de novo e com mais. O senhor está contigo, Naomi. Seja bem-vinda. Obrigada, Boaz. Sinto muito o que houve com sua família. Devo aceitar isto como desculpa? Por quê? Por ter insultado minha filha Ruth. Meu Deus do céu, você me insulta e diz que lhe devo desculpas. E eu não gosto de ter uma oferta de comida atirada na cara. E eu não gosto de caridade atirada na minha. Quem lhe deu o direito de desculpas? Eu não gosto de dizer a Ruth que não era bem-vinda. Nascemos e nos criamos neste direito. Não vou fingir receber bem alguém da terra dela. Então não finge que me recebe bem. Você é uma judia. Ela também. Uma moabita, uma estrangeira. Prefere esquecer a lei que diz que estrangeiros devem ser bem-recebidos entre nós? Seja como for. Eu não quis gritar. Isto não é jeito de um homem receber um parente. Estava com raiva. Eu também, Boaz. Há tempos que tenho boa imagem de você em meu coração. Estou desafontada por encontrar diferença. Bem, um homem é o que é. Deixe-me ser o que ele quiser. Não é bobagem a gente deixar a comida para as formigas. Bem, parece que a moabita nos deixou pelos campos de Top. Coisa boa. Graças a Deus. Aquele é Boaz a cavalo? É. Pense na honra ao fim. É como se o próprio arco-íris viesse à minha porta. Esqueça as velhas feridas. Paz para você. Paz para você também. Você veio para me devolver o campo que legalmente me pertence? E a água também? Não, Tommy. Não vim para ouvir as suas queixas. Então, o que deseja? Lembra da nossa parenta, Naomi? Muito bem. Quem poderia esquecê-la? E o nosso querido Elimelech? Elimelech morreu. Ele e seus filhos. Naomi voltou com uma nora moabita. E elas precisam de ajuda. Então, ajude-se. Eu o faria, mas tenho trabalho demais. E você é o parente mais próximo. Posso ser um parente próximo, mas não sou menos judeu que você. Só porque você expande sua fronteira não é motivo para eu aceitar uma morte. Uma moabita que entrou em nossa terra. Também não gosto de moabitas. Não podemos deixá-las ceifar, mendigar ou então ter fome. Eu posso. Toby, somos parentes. Se você não ajudá-las, então deixe que eu ajude através de você. Você deve tanto a Naomi. Eu não devo nada. Ela sofreu muito. Não gaste meu tempo com pena de Naomi. É quanto a moabita. Vai dizer ela por mim. Diga a você mesmo. Ela está trabalhando agora em seu campo. Eu o que farei. Lembre-se que a lei protege os trabalhadores. Com ou sem lei? Onde está a moabita? Onde está a moabita? Olha, é Toby. Paz, Naomi. Paz, Toby. Paz, Toby. Entre. Naomi, você me magoou. Eu? Como? Você está aqui há dias e não fez com que eu soubesse. Bem, eu... E se a gente tratar um parente? E quem é a criatura morada? Esta é minha nora. É Ruth. Ela é moabita. Você fala como se pedisse desculpa? Não sabe do nosso sagrado ensinamento que tratemos os estrangeiros como a nós mesmos. Sim, sim. Alegre-me que não tenha esquecido. Tenho uma boa memória. De fato, muitas vezes pensei em você. Fiquei preocupado com sua família e... Agora que você volta... Depois das tristezas de Moab... E se esconde. Bem, há um pouco de orgulho. Mas com a própria família? Tá. Perdoe-me, mas isto não é vida para a viúva de Elimelec. Vou mandar meus empregados arrumar o telhado... Remendar as paredes e trabalhar nas terras. Mandarei roupa e comida também. Os anos de prosperidade o amadureceram. Mesmo um repolho amadurece. Bem, eu só ia passando. Agora preciso ir. Bom dia, Naomi. Bom dia, Ruth. Tenha um passo. Paz, Toby. E você temia que ele a recusasse? Ora, ele é tão gentil quanto Boaz é grosseiro. Um é bruto demais. O outro é gentil demais. Naome. Nunca carregue tais pesos. Quando estiver fora, deixe que meus homens façam isto por você. Vai viajar? Pouco tempo. Vou ao Hebron comprar ovelhas. Agora, na minha ausência, você e Naomi não hesitem em pedir meus homens... e se precisarem de ajuda. Eu já falei com eles. Oh, bondade sua. Nunca poderei agradecer... Oh, nenhuma palavra. Espero que conheçam ainda mais os laços de parentesco em Judá. Naomi. Eu sou um pequenino. Eu sou um pequenino. Que amor. Do lugar onde viemos, fala-se que existe uma etólatra entre vocês. Uma princesa moabita. Aqui não há nenhuma princesa moabita. Vocês não falam como judeus. De onde são? De Reuben perto de Amon. E o que foi que ouviram em Reuben? Ouvi dizer que a idólatra veio com uma mulher judia... que dizem ser a viúva de um homem chamado Elimele. Quer dizer, Naomi? Sim. Naomi trouxe mesmo uma moabita com ela. Mas qual é o assunto que os traz aqui, cidadãos de Reuben? Assunto nenhum. Mencionei apenas o boato. Nada demais. Boa noite. A água está escassa. Não temos água para idólatras. Por que você não pede água ao seu deus de pedra, hein? Ela é uma idólatra! Amaldiçoe ela, Benadab. Atraia sobre ela a vingança de Deus. Isso mesmo. Deus disse, não farás ídolos, nem imagens de pedra na tua terra. Se desprezares suas estátuas e odiar seus ensinamentos, perderás teus filhos. Teu gado será decimado. Olhem, a culpa está estampada no rosto dela. Não diz nada. Você esconde-os na sua casa. Pegue seus ídolos de pedra e deixe nossa terra antes que Deus lhe mate. Você é uma mulher peçonhenta. Não é digno de falar no nome de Deus. Deixem-os em paz. Vamos embora. Vamos, que estão olhando. Já não tem água? Jamais confie isto a uma mulher, Benadab. Confessa sua iniquidade. Tema o Senhor, pois Ele mandará peste sobre você e destruirá seus ídolos e jogará para... Sim, velho. Já sei. Que Deus te abençoe. E a ti também. Que a paz esteja convosco. Pobre e velho louco. Obrigada, Boaz. Obrigada pela sua gentileza. Vamos. Já que esta vez não trago nada, talvez não me mande embora. Não mandamos embora quem vem em paz. Venha, come o pão conosco. Obrigado. Eu já comi. Então, junte-se a nós. Estive pensando sobre o que aconteceu no poço. O quê? O que houve? Bem, em verdade, nada. Nós só nos encontramos lá. Perguntei se poderia vir e... Deveria ter dito que foi Boaz quem provocou a fuga. O burro. Sim, mas não me faça um de herói. O bicho veio correndo para mim e eu... Então, por gratidão, você convidou nosso parente para nos visitar. Fez muito bem. Gostará de beber vinho conosco, Boaz. Com licença. Não lhe contei porque poderia tê-la preocupado. O que lhe disse, Malon, sobre nós, judeus? O suficiente para me trazer aqui. Ela explicou nosso ódio por Moab? Não. Não havia malícia em seu coração. Só o que ele odiava era crueldade. Pois existe uma história longa e difícil entre nossos países. Guerras. Ódio a nossos deuses. Alguns perderam pais e irmãos em Moab. Outros perderam os filhos, como você viu, a caminho de Belém. Você se surpreende que tenhamos no sangue medo e ódio dos Moabitas? Você está satisfeito com isso? Estava. Eu pensava que o ódio estava em nosso sangue. E agora? Agora não tenho tanta certeza. Mas os outros têm. Mas são poucos. Os que esqueceram dos ensinamentos de nossos pais. E os que eram amargos, como eu. Como a mulher do Poço. Sim. É por isso que vim aqui. Precisa sair de Judá, Ruth. Por alguns tempos. Vá para o norte com uma de nossas tribos. Onde as pessoas não são molestadas pelos Moabitas. Nem inflamadas e prontas para arranjar um bode expiatório. Vá, Ruth. Lá verei você e Naomi a salvo. Não. A casa de Naomi é aqui. Se ela e eu somos estrangeiras em Judá, seremos ainda mais em outro lugar. Além disso, outra tribo seria mais rápida do que o seu povo em acreditar. Por que saí de Moab e vim para este lado do Jordão? Por que veio para cá, Ruth? Porque você gosta de Naomi. É. Também porque viu uma nova luz em suas crenças e em seu Deus. Ruth, eu nunca vi uma pessoa tão encantadora. Você não deve ir ao mercado sozinha, nem mesmo até o Poço. Se tiver que ficar aqui, eu irei a qualquer lugar, sozinha e sem medo. Senão, eles vão acabar pensando que eu sou quem eles suspeitam. Depois, talvez. Mas agora, não. Por favor, deixe-me ajudá-la. Não é a primeira vez que lhe ofereceu ajuda. Você só aceitou a de Tommy. Ele nunca me ameaçou. Eu não o farei mais. O que o fez mudar? Muitas coisas. Você, principalmente. Vendo-me em seus olhos, acho que precisava disso. Obrigada. Acho que não estaria à altura de concorrer com Tommy em sacos de cevada e tonéis de azeite. Mas eu tenho o direito de lhe pedir uma coisa. Prometa-me que você e Naomi, se precisarem de ajuda, qualquer ajuda, falarão comigo. Agradeço de novo. Não, não me agradeça. Prometa-me. Prometo. Você se zangará comigo. Mas depois de todo o seu trabalho, eu preciso voltar para os campos. Não quer beber conosco, Boaz? Estou atrasado. Quem sabe um dos bolos de mel de Tommy? Agora eu devo ir. Paz, Naomi. A paz está contigo, Ruth. Paz, né? Por favor. Este é o Boaz que eu me lembro. Oh, mãe. Ele está tão diferente do que era antes. Ele é tão... tão agradável. Ou é apenas o desejo de me ajudar que me faz pensar que ele... bem que me faz sentir que... Não, Ruth, não é isso. Você já deve saber o que é. O que querem aqui? Quem lhes deu o direito de entrar no meu terreno? Onde estão os ídolos? Traga os ídolos! Não há ídolos. Você trouxe aquela adoradora de ídolos em nosso meio. Conte-lhe dos poços. Nosso gato está morrendo por causa dela. O que está dizendo? Por que por causa dela? Deus mostrou sua ira desde que ela chegou. Sim, se nossos filhos sofrerem disso, o sangue deles ficará na sua cabeça. Sim, nós todas sofreremos. Venham, os ídolos estão na casa. Nem mais um passo. Levem suas queixas a chamar e aos anciãos. Eles que julguem e nos deixem em paz. Claro que nossas vozes serão ouvidas pelos anciãos. E quando acabarmos nossas queixas, haverá muito pouco consolo para você. Ou um tempo para você. Venham! Vamos a chamar! Sim, vamos! Vamos a chamar! Vamos! Vamos! Mãe, não teme. Temo. Não há acusação mais grave que idolatria. É uma ofensa séria. Não sei para onde ir ou o que fazer. Mãe, vou falar com Boaz. Ele disse que me ajudaria. Sim. Você o ouviu. Ele me fez prometer que o chamaria se necessitássemos de ajuda. Sim, minha filha. Vá falar com ele. Peça-lhe ajuda. Veio visitar meu amor? Preciso muito falar com ele. Acaba de ser chamado ao Conselho de Anciãos. Eu a levarei. Obrigada. Eu sei o que aconteceu. É vergonhoso. Os juízes estão tão perturbados quanto eu. Vamos nos reunir agora. Não tenha medo. É melhor me esperar. Não é uma questão de opinião. É reunir os Anciãos e julgar a viúva. Concorda com isso? Sim. E você, Boaz? Completamente. A viúva H vergonhosamente violou um dos nossos... Não estamos falando de H, mas sim de Ruth. Ruth? O H e sua Laia atacam maliciosamente duas mulheres pacíficas. E vocês vão julgar Ruth? Os atos de H e das outras são uma desgraça. Serão repreendidas. Mas as acusações que recaem sobre a Moabita são muito... Moabita. Moabita. Ela não é mais uma Moabita. E não deixarei que julgue uma mulher pelo simples fato de ir buscar água numa fonte pública. Não zome de nós. Os juízes mais jovens só estão aqui porque seus pais deram seu sangue para defender nossas leis. Se essa mulher for inocente, se não for uma idólatra, será libertada. Mas se ela for culpada, então será nosso dever puni-la de acordo com a lei. Inocente ou culpada, não irei julgá-la. Vai então desafiar a lei? Você nos deixaria mal e dividiria a cidade. Não irei julgá-la. Boaz, o povo conta com a sabedoria dos mais velhos em busca da verdade. Não despreze os juízes de Judá. Ruth é filha de minha parente, Naomi. E por esse motivo, não irei julgá-la. Quão pouco você teme a Deus? E se Abraão respondesse quando Deus lhe ordenou que sacrificasse Isaac? Não, Isaac é meu filho. Não faço isso. Deixe Isaac para Abraão e deixe Abraão para Deus. E me deixe sozinho. Isso é blasfêmia. Então julgue-me também. E se for verdade que Ruth foi uma sacerdotisa no templo de Kemoshi, como dizem? Uma sacerdotisa? A mulher de um judeu que renunciou à idolatria? Quem por seu próprio desejo escolheu viver conosco, com sua sogra desolada e necessitada? Vocês me pedem para crer que esta trabalhadora de nossos campos foi uma sacerdotisa de Kemoshi? E se isso pudesse ser provado, você a julgaria? Se pudesse ser provado que Ruth foi uma sacerdotisa no templo de Kemoshi, então eu serei o primeiro a julgá-la. Você juro, Boaz? Eu juro. É tudo o que pedimos. Espero que nunca aconteça de seu voto ser rompido. Não será. É absurdo. Mas há boatos viz de que você já foi uma sacerdotisa no templo de Kemoshi. E fui. Mas o que vão fazer com aqueles que ameaçaram Naomi? Vão julgá-los? Não. Vão julgar você. E você estará entre eles? É preciso. Deixe em passo. O que aconteceu? Boaz. 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 Mas não pôde ajudar. Não. Estou cansada. Cansada da vida. Cansada de calamidades. Meu marido tirado de mim. Meus filhos. Minha filha. Estraguei a vida dela. Só por amor a mim, ela é divamada e humilhada. Cansada. Senhor, eu lhe peço. Faça o que quiser comigo, mas, Pópia... Que seus dias de aflição... Não sejam eternos. Seale. Para quê? Seale. A viagem de aflição. É a cor doente. A Paz esteja contigo. A Paz esteja contigo. A Paz esteja contigo. Quem é você? Jean Juan. Você... você é um santo. Todos somos santos aos olhos de Deus. Haverá água para muitos poços. Muitos poços. Não aflija mais o seu coração. Seja forte numa época dessas. Pois da viúva de seu filho nascerão filhos. E filhos dos filhos. Estando entre eles um grande rei e um palácio real. E um profeta que muitos adorarão como Messias. Pode dar um pedaço de pão a um viajante. E um grande rei e um grande rei. É o que você quer dizer. É isso. A Paz esteja contigo. E um grande rei e um grande rei. Um grande rei. Vá, vá, vá. Vá. Se três mil cidadãos nossos morreram por terem adorado um bezerro de ouro uma vez, então uma moabita que adorava Quemos por toda a sua vida pode ser salva por uma injustiça maior? Não posso mais ficar quieto. E Daís, ela foi uma sacerdotisa em Moabe. Então ela não estava sob a lei de nossa terra, mas de outra terra. A terra que a viu nascer. Isto foi num distante passado. Hoje é uma verdadeira filha de Judá. Logo já saberemos. A moabita Ruth poderá negar que adorar a deuses falsos além do Jordão? Ziporá, mulher de Moisés, também adorava falsos deuses. Não era o pai dela um sacerdote a serviço de um outro deus? Se Deus Nosso Senhor aceita, quem somos nós para recusar? Esperem, veremos se Deus Nosso Senhor aceita. Você ensinava as crianças os rituais de Quimosh? Sim. Você lhes ensinava que morrer por Quimosh era nobre e bom? Sim. Você as levava ao altar para morrer? Sim. E aí você não observava seus corpos serem atirados dentro das chamas de Quimosh? Sim. Quando foi a última vez que você executou esses ritos? Vamos, fale. Foi há muito tempo? Anos atrás? Não. Foi há poucos meses. A isto é que Boaz chama de passado distante? Então, Boaz. Se Boaz nada tem a dizer, eu tenho. Acabei de chegar à cidade do campo para saber de um apedrejamento entre nós. Somos tão sedentos de sangue que devemos acusar uma mulher de um crime para o qual não existe prova alguma. As provas são as calamidades que caíram sobre nós quando ela veio aqui. As chuvas não amolharam, mulher. A seca acabou. Nossas colheitas foram salvas. Teremos uma colheita mais fata que nunca. Chamada. Juízes. Povo de Belém. Fomos ensinados que toda pessoa acusada venha a juízo isenta de culpa. Até que sua falta seja aprovada. Nossa lei exige pelo menos duas testemunhas para qualquer crime cometido em nossa terra. Onde estão as duas? Onde está uma? Aqui estão duas testemunhas oculares. Vocês são nossos irmãos da tribo de Helben? Sim. Sou Melzar, filho de Raquel. E você? Sou Seyene, filho de Kushan, também da tribo de Helben. Melzar e Seyene, juram o voto sagrado de falar a verdade? Juramos. Então fale, Melzar. De manhã, bem cedo, passávamos pelos campos de Naomi. E lá, na luz fraca que vem pouco antes da alvorada, vimos a viúva Ruth saindo da casa de Naomi, levando em seu braço um pequeno ídolo de pedra. Colocou-o numa elevação, e então se ajoelhou... e o adorou. O que era o ídolo? Era Kemoshi, o deus de Moab. Se ainda não estava claro, como sabe que era Kemoshi? Pela chama que brilhava em seu interior. Rogo uma palavra ao nosso irmão de Reuben. Fale, Naomi. Você é um filho como todos somos filhos e filhas de Jeová? Sim. Diga às doze tribos de Israel. Estou aqui como criminoso para responder às perguntas de uma... A viúva Naomi pergunta se você é um de nós. Responda. Bem, existe Judá... e Dan... e Reuben... e Benjamin... e Asher... Bem... Há muitos de nós que não podem nomear todas as tribos. Mas todos deviam saber os dez mandamentos. Você sabe? E quantos deles você sabe, idólatra? Todos. Ficaria grata se pudesse se lembrar só do oitavo. Você se lembra? É aquele que diz, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Talvez, meu zar, você tenha memória fraca. Isto, então, não exige memória. Você e seu irmão de Reuben... abençoam o nome de Jeová e amaldiçoam o nome de Kemosh? Vamos, fale. Maldito seja o nome de Jeová! Honra e glória ao nome de Kemosh! Por duas vezes vocês se condenaram... blasfemaram o nome do Senhor... e levantaram falso testemunho contra a viúva. Que seja feito com vocês o que seria feito com Ruth. Maldito seja o nome de Jeová! Glória a Kemosh! Oh, graças ao Senhor, graças! Ainda há alguém que sustente a acusação de idolatria contra a viúva Ruth? O assunto está encerrado. Ruth ficará entre nós. Aqueles que ameaçarem irão pedir-lhe perdão. E que ninguém a moleste de novo. Ninguém! Parabéns! 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 Estou muito feliz! Obrigada, Toby. Obrigada por acreditar em mim. Não foi nada. Naomi! Precisa compreender o que eu fiz. Eu tinha o compromisso de julgar. Eu compreendo. Naome, você venceu. Sim, Toby. Você tem a minha gratidão. Não, não. Eu não vou deixar ele sair só com isso. Tenho um favor a pedir-lhe. Claro! Fica aí honrado se amanhã você fosse e bebesse um copo de vinho comigo. Com prazer. Eu vou perguntar a Ruth. Não. Ruth, não. Eu gostaria de falar a sós com você. Como sabe que Ruth o ama? Como sabe que ela não me ama? Ela está interessada em mais alguém? Não posso falar por ela. Mas você está querendo. Veja aqui, Naomi. Não tenho feito corte a ela. Não arrumei sua fazenda. Mandei-lhe especiarias, zunguendo, comida, roupa. Ela aceitou tudo. Não acredito que Ruth meça amor pela habilidade de ajudar o alimentar. Se fosse assim, ela teria muito pouca utilidade. Não a defendi quando a previa... Você foi inocente. Sabemos disso. E agradecemos. Ela gosta de outro homem, não é? Já disse que não posso falar por ela. Eu acho que pode. Tudo o que interessa é o que Ruth sente. Não. Não, é você. Você me odeia pelo desprezo por seu marido. Pois deixe-me falar. Não interessa que Ruth sinta. Ela é obrigada a se tornar minha mulher. Obrigada? Está fingindo ignorância? Hoje se esqueceu da lei do levirato. A lei que diz que o parente próximo de um homem morto tem o direito, mesmo a obrigação, de se casar com a viúva. Bem... Sou o seu parente masculino mais próximo. Sim, é verdade. Ótimo. Então concorda. E quando pensar nisso, ficará feliz com minha decisão. Agora vá até Ruth e diga-lhe... Com jeito. De minha intenção de anunciar nosso noivado amanhã. Sim. Falarei com ela. Falarei com ela. Falarei com ela. Ótimo. Devia ter me lembrado da lei do levirato... antes que chegássemos às margens do Jordão. Ou, por outro, lembrar-me de Toby. Ao estimo. Ei, olha que nem eu adoropes da lei. Isso então Scalonialla e não colocá-me de Lyra. Secava sentindo uma luz. Secava sentindo para weitereemployçuária-'dessa? Vixe? Rúthi, ainda não foi se deitar. Eu... eu não pude dormir. Eu, tampouco, mal pude fechar os olhos. Vou ver algo pra você comer. Quem é? Rufim, cerco de Toby. Entra. Paz, meu senhor, manda-lhe este vestido. Pede-lhe que venha à festa da colheita de noite usando-o. Pergunta se tem algum recado para lhe mandar. Só Paz. Só isso? E já é muito. Eu não vou a nenhuma festa. Rúthi, você vai. Você deve ir. Porque há um jeito. Um jeito possível. Sim, pela primeira vez lhe peço para fazer alguma coisa por mim. Você promete? Prometer o quê? Não importa. Só prometa. Confie em mim. Preferiria morrer a me ferir. Mas prometa. Prometa cegamente. Eu prometo. Vá à festa da colheita hoje à noite. Eu irei com você. E quando a noite terminar, e quando as mulheres forem para casa, fique. É um costume os homens ficarem perto do trigo ceifado nesta noite. Espere até que Boaz vá dormir e marque o lugar onde ele se deitar. E então deite ao lado dele. Naomi, o que está dizendo? Você não o ama. Ora, eu... como pode me perguntar assim? Pense a respeito. Você ama Boaz? Mesmo que o amasse, como poderia fazer o que está me pedindo? Por favor, Rúthi, não me pergunte. Conheço Boaz e a conheço. Faça como eu digo. Prometa-me. Esta é uma noite importante para o senhor, não é? Cáreco! Deve ficar com a cabeça descansada para... na minha casa. Cáreco! Está tudo bem. Cáreco! Faz o arroz, vamos! Cuidado! Tome! Tomei! Vá goldumes! Vamos! Tomei! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Paz, Naomi. Temos algo para festejar, não é mesmo? Amanhã vou anunciar ao Conselho de Anciãos que Ruth vai ser minha noiva. Vamos. 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 Boa noite! Acontece em todas as festas. Boa noite! 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 Boa noite!